Olá, boa noite. Começa agora a última edição desta quarta-feira do Repórter NBR. Uma iniciativa que reconhece o trabalho pela construção de uma cultura de paz na sociedade. É o prêmio Direitos Humanos, a maior condecoração do governo brasileiro a um cidadão ou instituição que trabalhe em defesa dos direitos humanos. Com 64 anos de idade, Maria Antônia tem uma história que se confunde com as lutas do movimento negro e de mulheres. Ela nasceu e se criou na ilha de Camaputiú, no Maranhão, uma comunidade remanescente de quilombo. Lá também coordenou um grupo de mulheres quebradeiras de copo. E foi a luta pela terra e pelo empoderamento das mulheres que trouxe Maria Antônia até Brasília para receber o prêmio de Direitos Humanos. Hoje eu estou sendo premiada por causa da luta, porque não me acomodo e nem a minha comunidade. Fábio representou o Conselho Nacional do Ministério Público, premiado após o lançamento de uma cartilha com informações sobre direitos dos jovens. A ideia é justamente a iniciativa do João Cidadão, que é conscientizar os jovens em nosso país sobre os direitos fundamentais. De que maneira ele pode ter acesso a esses direitos e, portanto, exercer com maior responsabilidade a sua cidadania. O prêmio está em sua 22ª edição e reconhece o trabalho de pessoas e entidades na defesa dos direitos humanos. É a maior condecoração do governo federal no setor, que também tem como objetivo fortalecer a cultura do respeito e incentivar práticas que transformem a sociedade. Cada qual dessas pessoas é uma referência, um ícone na luta por direitos e por justiça, no repúdio às violências e por permitir as ações transformadoras e emancipatórias. Para o ministro da Justiça, o grande desafio é colocar os direitos em prática. O grande desafio nosso é colocar tudo aquilo que nós conquistamos arduamente, ano após ano, década após década, conquistamos os diversos diplomas legais, colocar na prática, colocar para que cada um, cada pessoa tenha o respeito à sua dignidade, tenha respeito a todos os seus direitos essenciais, para que haja efetivo respeito aos direitos humanos. Há mais de 40 anos, Maria atua na área do envelhecimento. Hoje, é presidente da Associação Brasileira de Alzheimer, entidade presente em 24 estados, que leva informação e apoio às famílias com a doença. Trabalho reconhecido com a premiação na categoria Garantia dos Direitos da Pessoa Idosa. Eu acho importante a pessoa ser homenageada enquanto está viva, né? Porque sente o sabor, sente o efeito do teu trabalho, se sente gratificada e é maravilhoso. Aprovada ontem pelo Senado, a proposta de emenda à Constituição que limita os gastos públicos é, de acordo com o governo, o primeiro passo para acabar com a recessão e fazer a economia voltar a crescer. O Senado aprovou em segundo turno a proposta que estabelece um teto para o aumento dos gastos públicos. Foram 53 votos favoráveis e 16 contrários. A PEC limita o crescimento dos gastos para os três poderes, Executivo, Legislativo e Judiciário. O aumento não poderá ser maior que a inflação acumulada em 12 meses. O cálculo é feito até junho, quando é elaborada a lei orçamentária para o ano seguinte. Em 2017, as despesas não poderão crescer mais do que 7,2%. O órgão que desrespeitar o teto não vai poder, no ano seguinte, dar aumento de salários, contratar pessoas ou criar despesas, até que volte a respeitar o limite de gastos. As regras valem por 20 anos, mas poderão ser revistas no meio do período, a partir do décimo ano. Saúde e educação só entram no novo regime fiscal a partir de 2018. Como não houve mudanças em relação ao texto original aprovado pela Câmara dos Deputados, a matéria segue agora para a promulgação do Congresso Nacional, em sessão marcada para esta quinta-feira. A partir daí, o Brasil já passa a ter uma lei que estabelece um teto para o aumento dos gastos públicos. E ela vai ser colocada em prática pela primeira vez no ano que vem. O presidente Michel Temer comentou o assunto e disse que a primeira emenda para retirar o país da recessão foi aprovada pelo Congresso. Hoje, no Brasil, se você não tiver coragem, você não consegue governar. Se você não tiver coragem, para que eu vou restringir os gastos num governo de dois anos e pouco? Nenhum sentido teria essa restrição. Se não tivéssemos coragem, para que eu vou mexer na questão da previdência? Ora, poderia perfeitamente deixar para depois, não é? Poderia deixar para depois outro que vier em 2018, que cuide do país todo atrapalhado e todo desarticulado. Mas esta não é a missão de quem deve tudo ao Brasil e de quem ama o Brasil. A missão de quem ama o Brasil é exata e precisamente unir esforços e tomar essas atitudes que eu estou rotulando modestamente de corajosas. E uma equipe da TVNBR conversou com especialistas que explicam por que a PEC dos gastos é tão importante para melhorar a economia brasileira. Para as contas não ficarem no vermelho, não dá para gastar mais do que se ganha. A regra até pode ser simples, mas está longe de ser seguida à risca pelo governo. Desde 1997, todos os anos, as despesas públicas crescem em média 6% acima da inflação. Um governo que não controla seus gastos e, se porventura, chega a ter déficits recorrentes, como é o caso no Brasil atualmente, isso é uma fonte de pressão inflacionária inequívoca e de descontrole da situação econômica, porque o governo que seria a fonte mais segura de investimento começa a não ser mais assim. E esse risco aparece como? Em juros, por exemplo, em câmbio. Tudo isso cria uma desordem na economia que impede o crescimento. A PEC 55 cria esse controle ao limitar o crescimento dos gastos públicos à inflação do ano anterior. Como a previsão é retomar o crescimento do produto interno bruto, o PIB, que é a soma de todas as riquezas produzidas no país, o governo vai ter uma poupança maior. Esse valor será usado para controlar a dívida pública, que hoje está em cerca de 70% do PIB. Isso vai permitir a diminuição da taxa de juros, aumentar a competitividade da indústria e impulsionar o aquecimento da economia. A indústria vai poder se financiar ao mesmo custo que os seus concorrentes internacionais se financiam. Se você toma um empréstimo, se você está produzindo na Europa, na Ásia, nos Estados Unidos, você toma empréstimos de 3, 4% ao ano. No Brasil, você toma empréstimos de 3, 4% ao mês. Isso é uma concorrência muito desleal. A PEC sinaliza que o governo está empenhado em controlar as contas públicas, o que é fundamental para que empresas e investidores tragam recursos aqui para o país, retomando o crescimento e gerando mais empregos. Durante cerimônia em Brasília, o ministro da Saúde ressaltou que a PEC não coloca um teto para a área, e sim um piso. São os recursos suficientes para o cumprimento dos compromissos que o ministério tem, e evidentemente as sobras que temos de recursos se dão a essa austeridade com que nós estamos gerindo o ministério. Eu acredito que a PEC para a saúde tem um efeito positivo porque amplia o piso constitucional da saúde e nós estamos já sendo beneficiados com mais recursos. Mas a PEC não anda sozinha. Segundo analistas, é o primeiro passo de uma série de medidas, incluindo a reforma da Previdência, fiscalização e controle de gastos e regulamentação de investimentos. Hoje a gente vive uma situação que no mundo estão sobrando recursos para investimento em infraestrutura. Se a gente fizer uma regulamentação razoável, a gente vai conseguir atrair esses capitais para aumentar a nossa infraestrutura. E esta edição do Repórter NBR termina aqui, mas podemos voltar a qualquer momento com outras informações ou amanhã às 9 da manhã na primeira edição. Continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Tchau!